Esse caminho também deve concorrer todo o sistema universitário, seja público e privado no nosso país, mas o importante aqui é marcar que, embora nós tenhamos, nos últimos anos, praticamente nos satisfeito com a ideia de que bastava atender a demanda quantitativa por professores na área da educação básica no nosso país, o importante é saber, desde já, que isto mudou. Então, não adiantará mais estabelecer ou fornecer para o mercado apenas o diplomado, o que conseguiu se habilitar, ou num curso de pedagogia, ou numa licenciatura em letras, em matemática, em física, em química, isso já não será mais suficiente no nosso país. Eu quero mais uma vez aqui marcar e sublinhar, porque a sociedade e os seus instrumentos de controle logo começam a chegar nos problemas relacionados ao desempenho dos professores para marcar exigências de natureza política no que se refere ao desenvolvimento educacional. Portanto, aquela ideia de que, olha, eu consigo obter um diploma universitário, que me habilitou a ser professor, passo num concurso público e depois fico sossegado para o resto da vida, olha, se alguém ainda tinha dúvidas, é bom dizer, isso, se ainda não acabou, claro que não acabou, mas vai acabar logo, porque os sistemas estão cada vez mais se preparando e serão exortados a se preparar para cobrar, qualificar e avaliar o desempenho dos profissionais de educação. Bom, quando nós falamos de desempenho, o pior dos caminhos de avaliação de desempenho é culpabilizar os profissionais da educação pelo desastre da educação brasileira. É mais do que evidente que, sem eliminar a cota específica de responsabilidade que cada profissional tem em relação ao produto do seu trabalho, isso também é uma responsabilidade dos professores, mas em matéria de educação, como também em outras áreas do desenvolvimento humano, o desempenho de um profissional depende também das circunstâncias em que esse profissional atua. E essas circunstâncias são desde as circunstâncias socioeconômicas dos seus próprios alunos, é mais do que evidente que professores que lecionam para crianças em bairros muito pobres das periferias vão ter resultados educacionais, independente dos seus esforços, certamente desiguais em relação a professores que lecionam para uma escola num bairro mais central, mais rico e tudo mais, isso por conta de todo o cabedal socioeconômico, cultural, que as crianças e jovens trazem por conta da referência das suas famílias. Isso é mais do que dado, mas isso deve ser levado em consideração aos sistemas de aferição de resultados do trabalho de cada um. Outras coisas dizem respeito àquilo que nós já vimos, as condições de remuneração, as condições da carreira, particularmente na área da educação, onde nós devemos fazer um esforço grande de trazer para a área da educação os melhores, entre os melhores, a ponto de que um jovem possa decidir ser professor de química ao invés de ser um engenheiro químico, porque a carreira profissional de educador e de professor de química ela é valorizada, ela tem um salário razoável, ela tem uma carreira valorizante ao longo da sua vida, então isso é muito importante que tenhamos também um trabalho grande na estruturação de carreiras de desenvolvimento profissional. Isso, entretanto, se é importante, ainda não é suficiente, porque além dessas questões relacionadas à função de ensinar, nós devemos estar atentos às condições do aprender, isso é extremamente importante. Os que trabalham com a educação muitas vezes param já no primeiro ponto do binômio, as condições de ensino, nós temos que ver quais são as condições de aprendizagem, e aí talvez estejam um dos maiores desafios, e embora sejam um dos maiores desafios, eu tenho a impressão que talvez seja uma das áreas que mais o Brasil pode se desenvolver nos próximos anos. Primeiro, pelo ponto que eu repito mais uma vez, há uma cobrança e haverá uma cobrança cada vez mais enfática de todos, e principalmente e especificamente pela clientela do serviço educacional, que são os estudantes das suas famílias, uma cobrança pela qualidade. Então isso o tempo inteiro devemos marcar. Segundo, cobrança de condições do exercício dos profissionais, isso também é muito importante. Agora, como os alunos aprendem? Como se desenvolvem? Em que ambientes? Com que mecanismos? E com que metodologias? Essas coisas nós sabemos perfeitamente e não são neutras. Outro dia eu fui ao Uruguai, chegando ao final para contar uma pequena historinha, e o Uruguai é um país, vocês sabem muito bem, espremido por dois gigantes, o Brasil e a Argentina, espremido do ponto de vista econômico. Então o presidente uruguaio, Tabaré Vásquez, chegou à conclusão de que deveria patrocinar para o Uruguai inteiro uma revolução pela cabeça. Quer dizer, tentar desenvolver no Uruguai um país perfeitamente integrado, como cultura geral, ao domínio das tecnologias de comunicação e informação. Então eles criaram um programa que se chama Programa Ceibal, que é um programa em que cada aluno de escola pública no Uruguai tem um computadorzinho super bonitinho, que leva em tese a prova de choque, de café, de suco e tudo mais. Mas enfim, a ideia ali é de fazer com que essas novas possibilidades, uma espécie de aculturação da população uruguaia, é a partir da escola para o domínio dessas tecnologias de utilização da internet, para vários motivos, entre eles os motivos educacionais. E eu fui ver isso, inclusive, no interior do Uruguai, é realmente uma coisa muito interessante. Mas, fora a parte tecnológica, que sei lá se vai dar certo, ali é uma ilustração muito curiosa do que hoje aflige a situação educacional de professores e alunos do mundo inteiro, mas particularmente aqui no Brasil. Lá no Uruguai, eu vi numa escola, num município mais ou menos a 300 quilômetros de Montevideo, uma professora dando uma aula de história, naquele momento era aula de história, uma escolinha pequena, no interior do Uruguai, e ela fazia algum tipo de comentário na escola, quando um menininho, eles usam todas umas fardinhas, gravatinhas e tudo mais, isso em todo o Uruguai, ele levanta a mão e pergunta para a professora se ele tinha acabado de entrar numa página que ele entrou ali na internet, ele entrou, porque todos podiam entrar com aquela maquininha, e fez uma contestação imediata do conteúdo que a professora estava desenvolvendo, eu disse, professora, você está dizendo isso, mas isso aqui está dizendo ao contrário. A professora ali, concretamente, entrou quase que em pânico, eu sei que ela também estava, sabia que estava sendo vista, tinha uma outra pessoa, que era eu que estava acompanhando essa situação, mas ela quase que entra em pânico, porque, e agora? Como é que eu vou resolver um problema dessa natureza, de um mundo que, de uma maneira extremamente veloz, mudou o papel do professor. Há pouco tempo atrás, há pouquíssimo tempo atrás, no processo escolar, ali estava praticamente tudo, toda a fonte de conhecimento que uma pessoa podia ter. Ou eu aprendo daquilo que a professora ou o professor me ensina, ou eu não sei. E hoje em dia, qualquer um tem uma maquininha dessas aqui no bolso, e que com acesso imediato, com grande velocidade à internet, e essa talvez seja uma das grandes modificações até no papel dos professores brasileiros e professores do mundo inteiro. Como é que nós vamos nos transformar de fonte única do conhecimento para nos colocarmos como orientadores e formador de perguntadores? Porque eu acho que tudo que nós podemos criar em matéria de educação é fazer com que os nossos alunos saibam fazer perguntas. Se uma pessoa sabe fazer perguntas, essa pergunta é bem estruturada, 90% da resposta está construída, porque é uma questão de método, é uma questão de postura, com todos os seus ingredientes de natureza filosófica, mas é uma questão central. Uma questão central que, entretanto, ela é a grande novidade da nossa contemporaneidade. Lembrando, e agora para encerrar, que não são só esses requerimentos de mercado de trabalho que se explicitam no momento em que a pessoa vai pedir emprego, o seu...